A inexplorada região da Alta Paulista, a iniciativa coube à conhecida CAIC, bandeirante moderna, que ali abriu as primeiras vias de acesso por entre densa floresta. Retalhando-a em lotes, que foram entregues a pequenos agricultores a preços baixos e a longo prazo. A Mata Virgem transformou-se em imensas culturas de café, algodão e cereais. As cidades também surgiram como por encanto. A Damantina, uma das mais jovens da Alta Paulista, conta com pouco mais de dois anos. A Companhia Paulista de Estradas de Ferro, atendendo às necessidades urgentes dos transportes nessa zona, constrói com rapidez recorde uma superestrada de ferro de Tupã a Damantina. Tupã, a atual ponta dos trilhos da Companhia Paulista, é ponto de convergência de rica região. Grande número de automóveis, ônibus e charretes aguardam a chegada do trem. Quatro trens diários chegam a Tupã sempre superlotados. Destinando-se a maior parte dos passageiros às novas cidades além de Tupã. Desembarcam e o mais depressa possível, procuram tomar seus lugares nos ônibus, lotações e outros meios de transporte que partem para o oeste, porque do contrário, acabam sobrando. A Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Tupã conta com ótimo campo de aviação, além de bem organizado aeroclube. Milhares de toneladas de fardos e sementes de algodão atestam a grandeza da produção desta rica zona. Em breve, toda a carga virá pela estrada de ferro. Estas pontas de trilhos logo estarão em Adamantina. Novas e possantes máquinas de terraplanagem chegam a fim de abreviar a conclusão desta imensa obra. Grandes aterros exigem a construção da estrada. Este, por exemplo, o de número 5, terá 180 mil metros cúbicos de terra. O serviço de terraplanagem é feito por duas grandes firmas brasileiras. Gói Saião Filho e Camargo Correia. Ambas com poderosos maquinários. No primeiro trecho localiza-se Gói Saião Filho, com suas oficinas bem equipadas, para perfeita assistência mecânica ao maquinário. Dia e noite, estas máquinas trabalham. No segundo trecho da estrada, localiza-se o acampamento de Camargo e Correia. Também perfeitamente equipado com poderoso e moderno maquinário, destinado a mais rápida realização das obras. Torna Pools, escavam e transportam milhares de toneladas de terra, num trabalho consecutivo de 23 horas diárias. Num ritmo acelerado, atingindo mais de 30 quilômetros por hora, estes poçantes Torna Pools, escavam e transportam 12 metros cúbicos de terra. A descarga também é feita com imensa rapidez. Um só homem, com uma destas grandes máquinas, faz o serviço de centenas de carrocinhas. Outra poçante máquina empregada nas obras, denominada W-10, de grande produção e fácil manejo. O engenheiro residente mostra um dos muitos cortes já concluídos. Destes foram extraídos mais de 30 mil metros cúbicos de terra. 72 quilômetros de terraplanagem, com o maior rigor técnico, estarão prontos em 12 meses apenas. O departamento de engenharia civil estudou esta linha em 1905, em plena mata. Hoje, orienta os trabalhos de construção. Um dos topógrafos da Companhia Paulista aviventa os alinhamentos. Este bueiro, no quilômetro 71, já está nos limites de Adamantina. Outro bueiro, já quase terminado, recebe o último acabamento. Por esplêndidas estradas de rodagem, construídas e conservadas pela Companhia Paulista de Transportes, centenas de veículos trafegam, conduzindo, de diversas zonas da Alta Paulista, grandes cargas, para abastecimento de grandes centros. A Companhia faz o serviço rodoviário de Tupã, a Bastos e a Adamantina. Estamos agora em Adamantina. Que, como Tupã, será por alguns anos, a ponta dos trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Há dois anos possuía apenas 36 casas. E agora, mais de mil. É, portanto, um milagre que se fez cidade. Fruto unicamente da iniciativa particular, a Adamantina é hoje esplêndida cidade, com intenso comércio, onde são encontrados inúmeros estabelecimentos comerciais e industriais. Centro de intenso movimento, para que afluem diariamente numerosos ônibus de várias empresas, que fazem a ligação com cidades circunvizinhas, da zona Sorocabana e Noroeste. Em situação privilegiada, a Adamantina possui ótima topografia, tendo um traçado urbanístico moderno, com largas avenidas, algumas das quais, contando já, grande número de construções. Em dois anos, dezenas de máquinas de benefício foram construídas, já insuficientes para beneficiar o café e os cereais da zona. A CIDADE NO BRASIL Centenas de famílias afluem à nova cidade, para nos sítios abrir. Adamantina, para a instrução de seus filhos, já tem sua escola. Possui corpo de guardas, mantido pela população. Conta também a cidade com o banco bandeirante do comércio. Um dos postos de gasolina da cidade. Inspector da CAIC, engenheiros da companhia, um dos grandes proprietários de Adamantina, e o representante de Camargo Correia, visitam a Adamantina. Este topógrafo da CAIC, depois de extenuante trabalho, regressa à cidade. Largas avenidas cortam a Adamantina. A Adamantina, breve também terá o seu cinema, já quase concluído. A Adamantina, a promissora cidade da Alta Paulista, com todo este desenvolvimento, é muito mais jovem que esta encantadora criança. Pois faz pouco mais de dois anos que na face da terra surgiu. Hoje, mais de mil casas já foram construídas. E outras, muitas outras, surgirão. Pois o símbolo de progresso, as imensas tiras de aço, que cortam o solo paulista em todos os sentidos, para aí se dirigem. O que? O que? A CIDADE NO BRASIL 15 de 1959, esta é Tupã, uma cidade que aparentemente não se distingue das dezenas de outras que se espalham ao longo do território paulista. Quanta particularidade entretanto se esconde nas dobras dessa aparência enganadora. Principalmente uma insofriável vocação para o trabalho e o progresso. Vocação que em menos de 30 anos, pela passar pelas etapas sucessivas de povoação, vila, distrito, município e comarca. De antiga tabaca e gangue que resistiu indômita pelos tacapes de concli e acri, as investidas da primeira colonização branca, sobre o espigão que divide as águas do peixe e do feio, passou a ser o município de maior progresso do Brasil. Portugueses, espanhóis, japoneses, letos, sírios, italianos e mais grupos imigrantes, vieram juntar o seu ao suor dos brasileiros, no esforço comum de tirar do labor de o turno de seus braços e do facho inapagável de sua inteligência, uma cidade que conserva do indígena seu primeiro senhor, não só a pitoresca toponímia de ruas e logradouros, mas principalmente aquele toque de heroísmo e grandeza que só nas raças de gigantes se encontra. Tupã, no ano de sua maioridade como município, 1959, é parcela exemplar em pleno oeste paulista, do novo estilo de civilização brasileira, estilo esse que se cifra na triologia, desenvolvimento, industrialização, urbanismo. Cidade joia do coração de São Paulo, de quem falarão melhor que as palavras, estas sequências de luminosa eloquência, que a nossa câmera entre surpreendida e maravilhada foi colhendo, na homenagem que projetamos a comuna que sopra agora, as 21 velinhas de sua autonomia municipal. Passamos então uma visita à metrópole do progresso, iniciando pelos seus meios de comunicação, o aéreo, que já vimos, o ferroviário, que também já observamos, e o rodoviário. 432 quilômetros em linha reta nos separam de São Paulo, 604 por ferrovia, e 569 por estrada de rodagem. Aqui, para a estação rodoviária, convergem os ônibus de toda a região. Cidade nova, Tupã apresenta ruas ainda em terra batida, ao lado do calçamento a paralepípedos e do asfalto. Esta é a Avenida Tabajaras. Aqui estamos na Avenida Tamoios, percorrida em direção ao relógio da Rua Imorés. No mesmo sentido da tomada anterior, isto é, em direção ao relógio, na Avenida Tamoios, eis aqui a Rua Imorés. Após uma visita às nossas principais ruas, voltemos os olhos para algumas de nossas praças. Nossa câmera teve oportunidade de focalizar, em sequência, a 9 de julho, na Vila Vargas, a Praça Rui Barbosa, fronteira à estação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Aqui está a Praça da Bandeira, no coração da cidade. E, finalmente, vocês irão observar a Praça Dom Bosco. Inaugurada em 8 de outubro de 1950, a estátua de Dom Bosco é o único monumento em praça pública, dedicado ao santo, em toda a América do Sul. Tupã, na mescla de raças que a habitam, oferece a cada uma o abrigo de culto ou religião. Eis a igreja xintoísta. Agora, o templo budista Ongyuanji. Há também 18 igrejas do culto protestante. Agora, as igrejas católicas. A CIDADE NO BRASIL 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 Eis os magníficos vitrais da matriz de São Pedro como os veem os fiéis, com gosto e fé representados na beleza e harmonia de cores destacadas pelos raios solares. Aproximadamente 6 mil prédios existem em nossa metrópole do progresso. No setor de arquitetura moderna, Tupã foi a pioneira na Alta Paulista, ditando mesmo normas para a região que as acolheu e reproduziu. As cenas que temos diante dos olhos atestam a evolução tupaense nesse setor, patenteando a técnica de seus profissionais e o bom gosto dos proprietários. Aproximadamente 6 mil prédios,